Meus amigos, ontem assistindo o Oscar pela Globo, eu confesso pra vocês que eu me diverti muito. Não pela festa em si, que realmente eu gosto, eu assisto todos os anos, mas sim pelo aquilo que todo mundo já tá sacando pelo título que eu coloquei aqui e pelo que se espalhou pela internet. A desastrosa participação como comentarista da atriz Gloria Pires. Eu cheguei a comparar, inclusive, com aqueles discursos enfáticos, desastrosos e extremamente engraçados que a Dilma já fez e faz e que viram memes aqui na internet afora onde ela diz que é possível armazenar vento, que quem sai na chuva é pra se molhar, etc. Vocês já sabem muito bem do que eu estou dizendo. Porém, antes de eu começar a falar sobre a participação propriamente da atriz como comentarista, eu acredito que o responsável maior por tudo isso é a emissora que acabou colocando ela, jogou ela ali numa roubada, na verdade. Porque, se você for analisar, nós somos consumidores desse produto. Independentemente da Globo ser uma emissora que estava transmitida em caráter de TV aberta, quando você senta na frente do seu televisor para estar assistindo qualquer programação que ela coloque ali, você está consumindo aquilo que se chama comercial. É a área publicitária, a área de marketing dela. Onde, para o Oscar, com certeza foram vendidos muitos e muitos produtos ali, mas até aí não tem nada de errado. Porém, a falta de respeito passa a ser com seus anunciantes e propriamente dito com nós, consumidores desses produtos, a partir do momento que você vê uma pessoa extremamente despreparada, aliás, não só a pessoa, como outras pessoas que estavam presentes ali também. A nítida impressão que deu é que alguém responsável pela transmissão encontrou com ela ali nos corredores do Projac, da Globo, etc. E falou assim, olha, você quer comentar o Oscar domingo lá, tal? Não tem quem faça. O Lázaro Ramos fez ano passado, esse ano ele não pode, tal. Você encaixa lá que a gente dá um cachezinho a mais para você, aí quando você for receber o seu celular. Ah, beleza, tal, apareço lá. Que horas que é? Gente, isso ficou muito claro ontem, inclusive. Não só pelos vários momentos que ela se perdeu, falando que não tinha assistido o filme, ou então os vários palpites furados, né? Não só dela, como do outro apresentador que nós vimos também, que também não deixou de dar várias furadas ali durante a transmissão. Porém, o que eu achei mais engraçado, e eu me diverti muito durante toda a transmissão, era a forma dela atuar, né? Ela não estava comentando o Oscar, ela estava atuando. Por exemplo, quando a Maria Beltrão perguntava pra ela, poxa, o que você acha desse filme? Olha, é muito bom, hein? Ó, legal, bacana, tal. O Lázaro Ramos, o ano passado, também não passou desapercebido. Ele fez muito, usou muito dessa tática também, de querer ali se sobressair, ali sair da berlinda, só que ele teve muito mais jogo de cintura que a Glória Pires. Eu, como jornalista, já conheci, até mesmo entrevistei alguns atores, né? Como a Glória Pires, por exemplo, que trabalham na Globo, que fazem novela do dia a dia. Mas, eu acredito que existe uma diferença entre o cara que faz cinema e o cara que faz novela. Não só a Glória Pires, como o próprio Lázaro Ramos, e outros mais aí, que se a gente for citar, a gente vai estender muito a lista. O que eles são peritos em fazer é novela, que é uma dramaturgia totalmente diferente, algo muito mais popular e simplório perto de um filme hollywoodiano ou um filme que está concorrendo ao Oscar. Aí você pode me dizer, ah, mas ela já fez filme, ela fez isso, ela fez aquilo. Olha, todos os filmes que nós estamos vendo hoje em dia dentro do cinema nacional são puramente extensões de novelas, né? Dez Mandamentos está aí, vocês viram muito bem isso. E qual, por exemplo, foi o grande filme que Glória Pires fez até hoje? Se eu fosse você, olha, sinto muito. Mas o que nós estamos vendo é a prova concreta de que a internet, sobretudo o YouTube e outras redes sociais relacionadas a vídeo, estão matando e massacrando a TV a cada dia que passa. Você pega, por exemplo, um menino aí de 14, 15, 16 anos que tem um canal como o meu aqui, por exemplo, no YouTube, que fez comentários muito mais abrangentes e com uma propriedade de conhecimento infinitamente maior do que os três fizeram ontem transmitindo o Oscar. E olha só, Glória Pires, se eu fosse você, eu não me envolveria mais nessa roubada, ok? Eu, Luiz Feliz, vou ficando por aqui e deixando aquele pedido. Se você ainda não está inscrito aqui no Cine Bobagens e Vídeo Tapas, inscreva-se já, ok? Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho